Como vai vocês? Tudo bem? Comigo, graças a Deus, está tudo bem. Pessoal, a dica de hoje é de você se apaixonar. Olha, hoje eu vou ensinar você a plantar alface americana de uma maneira muito simples e muito fácil. Detalhe, é orgânica, não tem química, não tem nada. Só usamos apenas os produtos aqui da natureza, tá bom? Então eu quero convidar você a assistir esse vídeo até o final. Não saia, até o final. No finalzinho desse vídeo eu vou fazer uma colheita de alface americana. Olha, ela ainda não está no ponto, tá? Mas está quase no ponto. Porque eu tenho muitas alfaces aqui, então se tornou necessário eu fazer a colheita logo, porque senão eu vou acabar perdendo elas aí, tá bom? Então eu quero convidar você a assistir o vídeo até o final. Se você ainda não é inscrito no meu canal, já peça sua inscrição. Deixa aí o seu joinha, porque isso aí é muito importante pra gente, tá bom? Então vamos lá pessoal, vamos assistir o vídeo. Amigos, hoje eu vou mostrar pra vocês aqui o meu plantio de alface americana. E eu vou dar algumas dicas pra vocês, vai vendo aqui, tá vendo? Já tem alface. Eu vou dar algumas dicas pra vocês de como vocês cultivam alface americana, que é muito simples e também é muito fácil. Eu tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Eu estou mostrando pra vocês aqui as minhas alface, eu tenho muitas aqui, tá? Eu tenho um canteiro ali só de alface americana. Essas aqui estão plantadas aqui no local onde tem outras plantas, né? Mas eu vou mostrar pra vocês ali umas que já estão bem mais desenvolvidas do que essas aqui. Como vocês sabem, todas as plantas precisam de sol, tá? A alface americana também precisa de sol. Ela tem essa aparência assim meio esquisita, mas ela normalmente cria uma cabeça aqui no meio, tá? É o jeito dela mesmo ser, é dessa forma. Eu gosto muito de cultivar alface. Eu não sei se vocês já viram nos vídeos antigos meus aí, que eu, inclusive, vou deixar dois links aqui embaixo de como você plantar alface crespa e alface, é... a baba de verão, aquela alface lisa. Eu vou deixar dois links aí, você clica nesses links que você vão direto pro vídeo. Você vai ver como a horta ficou linda, você vai gostar demais, tá? Então, pessoal, alface americana, ela precisa de pelo menos de 3 a 4 horas de sol por dia. É necessário você fazer, ter esse horário de sol, tá? A questão da rega, você tem que regar duas vezes ao dia, preferencialmente na parte da manhã e na parte da tarde, tá? Por que que eu não aconselho você molhar quando o sol estiver muito quente? Porque senão vai acabar caindo água nas folhas e vai acabar queimando as folhas. As folhas ficam um pouco meio feias. À noite, eu não aconselho você enregar à noite, porque à noite a planta fica muito tempo úmida e aí acaba pegando fungos e aí a planta fica um pouco, uma aparência meio esquisita, tá bom? Mas é muito simples de plantar. Eu vou mostrar pra você agora um canteiro que eu tenho ali cheio de alface americana e eu vou dar dicas pra você de adubação, que é muito importante a questão da adubação, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês ali agora. Esse canteiro aqui, meus amigos, ele só tem alface americana. Tá cheio de alface americana. Aqui tem mais ou menos uns... Eu acho que tem uns 40 pés, mais ou menos, de alface americana. Todas elas estão bem desenvolvidas. Essa daqui, por exemplo, já está, ó... Olha só, tá vendo? Já está grande. Eu acho que eu até vou colher essa daqui. Não vou deixar ela crescer muito. Por quê? Porque eu tenho muitas aqui. Se eu deixar elas ficarem muito, muito velhas, e aí daqui a pouco eu não vou dar conta de consumir todas, e aí vai acabar perdendo, tá? Que alface também, quando ela chega a um certo ponto, ela não presta mais pra consumir. As folhas ficam muito cheias de leite, fica muito ruim, tá? Então é necessário você colher ela, quando ela está novinha. Então, meus amigos, agora eu vou falar pra vocês o que foi que eu usei de adubação aqui nesse plantio de alface americana. Olha, aqui eu coloquei só esterco de gado. Eu coloquei 30% de esterco de gado aqui nesse canteiro e 70% de terra de quintal. Depois que eu plantei, com 15 dias, eu fiz uma adubação de cobertura, tá? Eu coloquei ao pé dela, ao redor da planta, eu coloquei mais esterco de gado. Por que eu coloquei esterco de gado? O esterco de gado é rico em nitrogênio, potássio e fósforo, que são elementos aí, muito essencial pra você poder fazer a sua planta se desenvolver legal, tá? Eu usei também aqui a borra de café e líquido. Eu não sei se você sabe fazer aquele adubo, aquele fertilizante líquido de borra de café. Ele é muito rico em nitrogênio e carbono. Que são elementos muito essenciais pro crescimento e desenvolvimento da planta. Você tem que usar esse tipo de adubação. Como aqui a gente ensina adubação orgânica, eu não vou ensinar você nada química, tudo aqui é orgânico. Então você pode estar fazendo aí, esse fertilizante, que com certeza você vai ter um desenvolvimento muito bom aí nas suas plantas, tá bom? 70% de terra de quintal e 30% de esterco de gado. Você pode usar tanto esterco de gado, como também esterco de cavalo, tá? Se você for usar esterco de galinha, você diminui um pouco. Porque o esterco de galinha, ele é muito forte. Você pode colocar 20%, tá? Se você tiver, por exemplo, na sua terra aí, se você tiver um pouco de calcário, você pode usar também, tá? Porque o calcário, ele é bom pra poder tirar um pouco aí a acidez da terra, caso a sua terra for ácida, tá? Você pode também estar usando a farinha de osso como fonte de cálcio. E isso é muito necessário pra planta, tá bom? A farinha de osso você pode comprar no mercado, que é muito barato. Eu aqui não compro porque eu tenho aqui aquela farinha de casca de ovo que eu faço aqui. Você pode fazer também aí, tá? Que dá certo também, viu? Então a questão da adubação é isso mesmo. Agora eu vou ensinar pra vocês como você plantar a muda, como você produzir a muda, que é muito simples e muito fácil, tá? Essas aqui eu não comprei a muda. Eu mesmo produzi a muda aqui no meu quintal. Caso você queira comprar a muda, você pode comprar. Eu mesmo faço as minhas próprias mudas, tá? Então eu vou ensinar pra você agora plantar a sementinha e criar a muda. Vamos lá. Agora eu vou ensinar vocês a fazer a muda, que é muito simples e também é muito fácil, tá? Eu vou ensinar pra você qual é o tipo de terra que eu coloquei aqui. Eu coloquei um pouco de terra e um pouco de esterco de gado, tá? Aqui não tem muito segredo não. Terra é esterco de gado. É o suficiente pra você poder plantar a sementinha, tá? Esse material que eu tô usando aqui pra plantar a semente, né? A sementeira aqui que eu tô utilizando, ela é esse material aqui, ó. Tá vendo? Aquelas cartelas de você usar aí na embalagem de ovos, tá? Isso aqui é muito simples de você conseguir, é muito fácil, tá? Você, na hora de você for plantar, você fura buracos aqui no fundo, que é pra drenar a água, pra não acumular água aqui dentro, tá? E aí você pode plantar e com certeza vai dar certo. Eu utilizo só isso aqui, aqui na minha horta aqui e faço as mudas, tá? Você pode também tá utilizando também esse tipo de cartela de ovos, que isso aqui é bastante resistente, aguenta muito. Sempre você fura um buraco no fundo pra drenar água, tá? Você também pode tá utilizando também esses copinhos de iogurte, sempre fura um buraco, tá? Eu utilizo muito isso aqui, copo descartável, tá? Eu utilizo também isso aqui de 200 ml, tá? Eu tô utilizando aqui, meus amigos, até aqueles pacotes de café, aqueles pacotinhos de... aquelas embalagens de café, tá vendo aqui? Eu corto em cima e faço aí um local pra plantar a semente. Aqui é uma muda de maracujá, nota que ela tá bem desenvolvida aqui, tem bastante terra e ela aguenta muito tempo ficar aqui ainda, tá? Agora eu vou ensinar pra vocês a como plantar a semente. Agora nós vamos plantar a semente. Essa aqui é a semente que eu tô plantando, essa marca aqui é uma marca muito boa, eu indico pra você, tá? Quando você comprar essa cartelinha lá no supermercado, você olha aqui atrás o prazo de validade, se tiver vencida, não compra porque não nasce, tá? E aí nós vamos plantar agora as... Aqui atrás vêm as instruções também, tá? De como você plantar essa semente, tá? A colheita de 75 a 80 dias. Agora uma coisa muito importante aqui, meus amigos, é o espaçamento, viu? Eu esqueci de falar pra vocês lá. Olha, o espaçamento é o seguinte, você tem que deixar um espaço de 25 a 30 centímetros, tá? Porque essa planta se desenvolve muito. Se você diminuir muito o espaço dela, ela vai ficar muito compacta e não vai crescer muito. Então é necessário você dar espaço pra ela de 25 a 30 centímetros, tá bom? Então a colheita é de 75 a 80 dias. A germinação dela aqui é de 3 a 5 dias, tá? Sempre você vai enrigar na parte da manhã e na parte da tarde e deixa pegar um pouquinho de sol, tá? Aqui eu já tô com a semente aqui já aberta. Eu vou mostrar pra vocês agora aqui o tamanhozinho da semente, é muito pequenininha, tá? É muito pequenininha mesmo, dá nem pra quase ver. Como vocês estão vendo, ó, bem pequena. Essa sementeira aqui, eu aconselho você molhar ela antes de você plantar essa sementinha, porque se você plantar semente com a terra aqui seca, quando você enrigar, essa semente vai descê-la pro fundo e aí a planta vai demorar a nascer, tá? Essa é uma dica muito importante. Você pega 3 sementinhas e vai jogar em cada sementeirazinha dessa, ó, tá vendo? Pronto. Você pode tampar, depois você vai, joga água, tá? Você vai jogar água, tá vendo? Depois de aproximadamente de alguns dias aí, 25 dias mais ou menos, a planta vai estar pronta pra você fazer o transplante pro canteiro, tá bom? 25 dias depois, a sua planta vai estar mais ou menos assim, ó. 25 dias depois, sua planta vai estar assim. Você já pode fazer o transplante, tá? Que com certeza ela vai se desenvolver legal, tá bom? Então, 25 dias depois, a planta vai estar assim, desse jeito, tá bom? Pronta pra ser plantada lá no seu canteiro. Compartilha esse vídeo com seus amigos, tá? Principalmente pra aquele amigo seu que gosta de consumir alimentos industrializados, diz pra ele que tudo isso faz mal, tá? Consuma alimentos orgânicos, que com certeza ele vai ter uma vida mais saudável, tá bom? E é simples de plantar, é muito fácil. Você pode plantar no fundo do seu quintal, num vaso. Você pode plantar em qualquer lugar onde você quiser. Deixa seu like e se inscreve no canal, porque todos os dias tem vídeo. Tchau, tchau!